E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui quem fala com vocês é Xavier. E bora continuar nossa saga de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, enfrentando o Middlemage. As cartas vocês já viram no último episódio, todas as que nós ganhamos. Só temos ali uma nova, vamos ver aqui qual foi o segundo Skunite. E bora continuar tentando buscar mais um Skunite e dois Meteor B-Dragon. Ah, uma coisa interessante pra vocês. Não sei se repararam, mas tinha um número ali no canto superior esquerdo, que era o FPS. Estava contando ali 60 FPS. Resolvi tirar dessa vez. Não tava fazendo diferença nenhuma mostrar pra vocês, né? Nem pra mim. Eu já sei que o jogo tá 60 FPS constante, então... Já era. Eu deveria muito ter colocado o Gaia no primeiro turno, não é? Teria uma maior chance de sobreviver agora, nesse segundo. Bom, acho que essa carta dele ali não é forte. É, foi de boa essa partida. Já vencemos. Castor Guerreiro. Essa carta era do Joel ou do Yugi? Eu não lembro. Vamos ver aqui quais cartas nós ganhamos. Boas? Por enquanto, nenhuma. Mais um Mago Negro. Mais Gaia. É, essa carta eu não lembro se era do Yugi ou se era do Joel. Eu acho que era do Yugi. É, por enquanto nada. Boa fusão pro início, hein? Eu tenho que fazer ela. Não tenho opção. Vamos ver. Não sei com o que ele começou. Agora até que compensa começar com o Pegasus. Acho que ele, inclusive, tem vantagem contra esse aqui. Tem. Tem. Já que ele não tem o campo, a chance do Pegasus ficar vivo é grande. Se ele tivesse o campo, aí já enrolava. É, vou só colocar esse aqui. Vou atacar com o Pegasus de novo, pra não ter BO. Não ter dor de cabeça. Finalizar com o Meteor e o Curse of Dragon. Acho que a pronúncia correta daquele cara ali é Meteor. Meteor be Dragon. Ah, mas eu falo Meteor mesmo e tal. Já era. Dragão do Meteoro. Vou chamar de Dragão do Meteoro logo de uma vez. Então não tem problema com a pronúncia. Opa! Chegou mais um garoto. Mais um Dragão do Meteoro. Aí sim. Sim, bora colocar ele aqui. No lugar de quem? No lugar de mais um Pegasus. É, né? Não quero tirar meus elétricos. Eu já tenho tão poucos. Skunite não veio, né? Ó, mais um Pegasus. É, Skunite não veio. É, Skunite não veio. Vamos lá, rumo ao terceiro Dragão do Meteoro. Dragão elétrico aqui. Começa a jogar com essa fusão. Pra não ter perigo. Aí lembre-se de evitar fazer a fusão do Dragão com o elétrico. Com o Meteor Dragon. Porque agora tem o Dragão Negro dos Olhos Vermelhos. Então você quer guardar ele na mão. Pra conseguir uma fusão mais forte ainda. Então, procurar sempre utilizar outros Dragões. Eu não vi qual era o alinhamento estelar daquela carta que ele jogou. Então não sei se é o escudo. Não, não é. Do Sol, a maioria das vezes é aquele cara ali. Jade Man. Chegou o grandão. Dragão do Meteoro. Simbora meter ele. Pode atacar com esse aqui mesmo. Somando esses dois aqui dá 5.600. Dá tranquilo. É, mais uma vitória rápida. Vamos ver. Ó, dropou o terceiro. Nossa, essa foi muito rápida. Bom demais. Vou tirar mais um Pegasus, hein. É, vai-se embora. Bom, agora ganhamos aqui também o Giant Mech Soldier. Acho que eu nunca ganhei essa carta. É a primeira vez. Mais Gaia. Sangam. Ó, mais um Skunite. Pronto, finalizamos. Show de bola. Vamos lá, guys. De quem que eu coloco esse Skunite? Vou até tirar o Mago do Tempo, hein. Dragon Metal. Metal Dragon, né. Metal Dragon também. Já tem um 3. É. Ganhamos todos que eu queria como Middle Mage. Perfeito. Em uma partida só, ganhamos o Metal Dragon e o Skunite. Show de bola. Começar com ele aqui. Vamos ganhar esse aqui só por capricho mesmo. Jogar esse Dragão Eléctrico aqui. Vamos ganhar esse Dragão Eléctrico aqui. Não é que o canalha pode ter vindo com o escudo? Vamos ver, né. É claro que era. Aí se ferrou, hein. Ah, vamos colocar uma carta fraca virada pra cima. Deixar ele atacar. Esperar. Vou eliminar, zerando os pontos de vida, atacando a carta dele no modo de ataque. Porque até vir um equipamento ou então um campo pra mim trocar vai demorar. Isso aqui já deu 1.200, né. Terminou? Terminou. Talvez foi um ranking S ainda. É, foi. Bom, jovens. Vou salvar e depois a gente volta e decide qual o próximo oponente. O próximo oponente que nós vamos enfrentar vai ser o Bandit Kit. Bora tentar pegar o Zoa. Aqui são as cartas que foram dropadas da última vez. Ó, consegui mais um Skull Knight. Depois ele tá vindo a rodo, né. Quando eu precisava demorou pra caramba. Conseguir o Zoa com o Bandit Kit não é tão simples assim. É, vou começar com o Gaia. Ou não. Já faço a fusão aqui. É, vou fazer a fusão. Porque eu não lembro muito bem com o que o Bandit Kit começa. Que realmente eu não faço ideia se ele tem uma chance de pegar o Zoa também na mão. É, vamos jogar essa aqui inclusive o equipamento. Vamos ver o que que vem. Ah, esqueci. Esse equipamento não funciona nele. Segunda vez que eu cometo esse erro. E aí E aí Fiz muita fusão, não sei se eu consigo o Rank em S ainda. Talvez não. O Palhaço Zumbi, aquela de 1350 pontos de ataque, vamos ver, Anzatsu, Guerreiro Forte, Wood Remains, The Wondering, muitos zumbis, agora começaram as máquinas, Machine Attacker, mais um daquele que eu tinha, Armored Zombie, consegui mais um Yami, Cyber Soldier, esse aqui é novo, é o Palhaço Zumbi. Existe uma fusão dos dois Yami's, que se me lembro bem da carta mágica Dark Energy, que é uma carta mágica boa, funciona também com a fusão do Dragão Elétrico. Agora começar com esse Dragão aqui, vamos ver se ele ataca ele. Não, por enquanto não. Vamos colocar isso aqui então. Poderia fundir o Dragão com o Elétrico? Poderia, mas não foi necessário. É bom que a gente economiza a carta, a maior chance de conseguir o Rank em S é pouco. Parece que o Bandit Kit não começa com umas cartas muito fortes, não. No máximo, no máximo, ele vai ter o Ozoa de 2600. Tirando isso, acho que não tem nenhuma carta mais forte. Wasteland. É o terreno de deserto. Dragão Zumbi, 1600. Deixa eu ver, se eu tiver mais um Dragão fraco aqui, eu troco. Mas eu acho que não tem um não. É, tem um não. Cyber Slasher, máquina. Snake Hair, eu já tinha uma. Mystic Horseman, besta, não tinha. Two Head, essa aqui eu não tinha. Como é que é o nome daquele? Hex Raptor, ele dropa muito essa carta. Se você quiser uma carta do tipo dinossauro forte no começo, é essa aqui. Machine Attacker, eu já tinha dropado uma. Ganhei dois terrenos do deserto. Vamos ver aqui, ele buffa zumbis, dinossauros e monstros do tipo pedra. Shadow Goal. Um, mais uma. Carta nova. É, aqui, deixa eu ver. É, esse aqui já tinha liberado. É, por enquanto ele tá liberando muitos zumbis e muitos cards do tipo máquina. Tem um inimigo que a gente enfrenta depois de um labirinto que tem lá pra frente. Que falam que ele consegue dropar o Metalzoa de 3 mil pontos de ataque. Eu já enfrentei aquele cara, eu creio que mais de 200 vezes. E nunca consegui dropar esse Metalzoa. Por isso eu sempre tive a dúvida se essa coisa é real ou não. O Metalzoa, é claro, é muito melhor do que o Zoa. Depois eu vou mostrar pra vocês qual que é esse guardião do labirinto que tem esse drop. Ele, inclusive, usa a carta várias e várias vezes quando você duela contra ele. Mas eu, sinceramente, não sei se ele consegue dropar o Metalzoa. Em alguns sites eu vi que ele realmente consegue dropar e que a chance é baixíssima, 0.75%. Mas mesmo assim, pelo número de vezes que eu enfrentei ele, era pra ter dropado. A não ser que eu seja muito azarado. Blast Juggler, não tô lembrado dessa carta. Flame Ghost, mais um daqueles zumbis híbridos, que é zumbi e fogo ao mesmo tempo. Ground Attacker, Machine também, Máquina. Espírito da Arpa, a Thea usa muito essa carta. A segunda Thea, não a primeira. Morifem, Fiend. Nunca consegui essa carta, primeira vez. Creio eu. Waxhider, carta do Joey. Cannon Soldier. Carta nova também. Immortal of Thunder. Bom, seria melhor ainda se ele tivesse mais de 1.600 pontos de ataque. Deixa eu ver, colocar no lugar de quem. Tem mais ninguém aqui pra substituir, né? Que seja de um tipo diferente. É, colocar no lugar aqui do Lala Lion mesmo. Deixa eu ver. Graveyard, já tinha. Graveyard, né? Blast. Dragon Zombie. É, esse aqui é o que eu consegui na rodada passada. Hum, vamos ver. Esses dois aqui, hein? Não, 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 não. Bora colocar o Gaia primeiro e depois a gente funde aqueles dois. Aí é bom que vocês já sabem, né? Mais um cara que pode dropar zumbis bem fortes. Ou, zumbis não. Dragão bem forte, né? O... Benjkit dropou o dragão zumbi que tem 1.600 pontos de ataque. Que já dá fusão direto com o elétrico. Ah, agora eu vou jogar esse aqui, né? Ainda bem que ele não me atacou o Gaia com esse Crimson Sunbeard aqui. Porque senão eu ia perder a carta. Os dois tem o poder de ataque equivalente. Ah, posso colocar só esse aqui mesmo que já dá pra ganhar. Isso nem fazia fusão. Ah, agora eu fiz merda, hein? Caramba. Pra que que eu fiz isso, hein? Ataquei com a carta que tinha desvantagem. Ah, eu tenho que me fuder mesmo, hein? Perdi um turno por causa dessa porra. Não fazia ideia que ele tinha essa elfa mística. Agora me lasquei. Mas não perdi o ranking, não. Quase certeza que não. Caramba. Ela ficou com 100 pontos na frente do Dragão Negro. Vivendo e aprendendo. Palhaço Zumbi de novo na capa. Vamos ver. Phantom Ghost. Carta nova. Zumbi. Disque Magician também. Máquina Nova. Crest Clown. Não sei se eu já tinha. É, já tinha. Parece muito com um palhaço zumbi. Holograph. Também. Máquina. É. Nada de novo. Só um monte de máquinas. Isso é até legal porque no desenho o Bandit Kit também é lembrado por ter muitas máquinas. Fizeram bem fiel. Esse jogo manteve muito a fidelidade com relação ao desenho, não é? O Evil on the Wood é o cara dos insetos. O Rex Raptor é o cara dos dinossauros. Então ele dropa muitos dinossauros. Obviamente que os caras dropam cartas além dessas que eles são conhecidos por ter o deck focado. Mas ficou bem fiel ao desenho. Ah, tem outra carta mágica também que falam que é possível dropar, que eu nunca consegui. São as Espadas das Luzes Reveladoras. Ela impede que o oponente ataque por três turnos. Inclusive revela as cartas que estão viradas para baixo. Eu sempre tive dúvida se é realmente possível conseguir essa carta. Caramba, e agora? Eu tenho 4.800 ali. É, ainda bem que eu não ataquei com o Dragão Negro. E eu me ferrando. Vamos ver. Quem dropa a Espada da Luz Reveladora? Eu não me lembro se é o Shad ou se é o Heixin. Mas é com o ranking S-Tech ainda por cima. É meio complicado. Opa! Vamos ver aqui. Ladin. Mas a carta que eu vi foi esta. Metalmorph. Uma carta que tem a chance de transformar qualquer monstro selecionado em um monstro do tipo máquina. Eu sei que ela funciona com Zoa, mas com outras cartas eu não faço nem ideia. Essa carta não é tão boa não. Eu fiquei animado, mas eu estava com o nome de outra na mente aqui. Estava confundindo. É certeza que o Benji Kit não dropa o que eu estava pensando. Ó, consegui dois Dragões Zumbis. Mais um Campo do Deserto. Tirando isso, nada de novidade. Vamos ver. Vou colocar o Gaia. Segundo turno, se precisar a gente coloca o Dragão Elétrico. Beleza, o Gaia tem vantagem com essas fadas aí. Então é melhor colocar ele do que o Dragão Negro. Bom saber. Vou colocar o Mago Negro agora. É só finalizar. É, jovens. O Zoa está meio difícil de dropar aqui. Então a gente vai tentar dropar o Zoa com outro cara. Vamos ver. Esse aqui é novo. B Salada. O Blocker é novo também. Aquela carta que tem muitos pontos de defesa. 1800. Vamos ver. Blast Juggers. Shadow Goal. Não, não. Nada de bom. É, bora mais uma partida contra o Bandit. Eu estou pensando aqui. No próximo vídeo, nós vamos enfrentar o Pegasus. E vamos atrás do ranking S-Tech. Vou mostrar para vocês como é que faz para conseguir esse ranking tão difícil que dá maior drop de cartas mágicas. O ranking S-Pole e o ranking A-Pole servem para dropar cartas de monstros mais fortes. O ranking S-Tech e o ranking A-Tech dropam cartas mágicas e armadilhas mais facilmente. E é bem frequente. Se você conseguir o S-Tech, com a certeza que você vai conseguir carta mágica. Mas é claro, esses rankings também dropam cartas de monstros que são um pouco raras. Porém, se você quer dropar cartas de monstros mesmo, cara, é esse Pole. Não tem história. Deixa eu até trocar o alinhamento aqui. É, estava no medo ali. Se ia ser uma fadinha dessas. Bora só conferir as cartas que droparam ali. E o próximo vídeo a gente começa com o Pegasus. Porque vai ser um pouco demorado. Mais uma máquina nova. Mais um Metal Morph. Ah, o Bolt descargou, hein? Uma boa. Vou substituir um elétrico meio fraco aqui. Lalalayan de novo. É, por enquanto foi isso. Foi até bom. É bom saber que o Benji Kit dropa duas cartas elétricas bem mais fortinhas, né? Uma tem 1400 pontos de ataque e o Immortal Thunder tem 1500. Jovens, vou encerrar o vídeo por aqui. Não esqueçam de avaliar o vídeo se vocês estiverem gostando da série de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E nos próximos vídeos nós continuamos enfrentando aqui o Pegasus, tentando conseguir algumas cartas mágicas ou armadilhas. E depois a gente pode ir para a Artya aqui, inclusive para o Hei Shin, quando a gente conseguir umas equipes bem legais com o Pegasus. Se cuidem, valeu e até mais. Fui!